Aqui a reação de alguns idiotas, não sou puxa-saco de políticos honestos, eu só não sou ingrato, seus miseráveis. Eu não sou ingrato, eu não sou canalha, eu não sou covarde, eu não faço média, seus miseráveis. Tô falando com os curitibanos, tô falando com os catarinenses e falando com os gaúchos. Vocês não se envergonham de ser preconceituosos contra o Lula? Olha o que ele fez por vocês, elitistas. Não tô puxando o saco de dinheiro, eu tenho que ser pago da vida, pra não falar outra coisa, de ver a ingratidão de vocês com um homem que cuidou de todo o Brasil, não só do Nordeste. Olha que maravilha 101. Mas de qualquer maneira, pode xingar a vontade de seus babacas, eu não me incomodo com isso não. Eu não sou cínico, não faço média, não sou demagogo. E falo isso para o juiz da Suprema Corte também. Se o Lula cometeu crime, mostre as provas, senão vamos ficar indignados com todos vocês. Miseráveis. Miseráveis.